Aqui. Ah! Ali? Ali! Então, um pedal. É Giz? Você está ouvindo que música? Que música você está ouvindo? Hum? Que? Qual música você está ouvindo? Canta por mim. Jovem água. É essa a música que você está ouvindo? Não é aquela música? Canta junto. Então, fácil pra viver bem. Música. Música. Viver e viver bem. Então, fácil pra viver bem. Essa é a nossa música. Música. Difícil de viver sem. Tão fácil pra viver bem. Cuidado. Essa é a nossa música. 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 Música.